Vamos orar. Senhor, ao término das nossas atividades do dia, em que se aproxima o momento em que teremos a oportunidade de repousar, preparando as nossas experiências de amanhã. Nós queremos te pedir que tu nos abençoe a noite de hoje, que tu derrames bênçãos sobre o sono que se aproxima, para que na noite de hoje tu nos concedas a graça do reencontro com os nossos amores. Deixa-nos, Senhor, de todas as coisas, que as nossas almas, desembaraçando-se do corpo físico, voltem ao encontro daqueles a quem tanto amamos. Traze para próximo de nós aqueles que partiram antes e que levaram um pouco das nossas esperanças e das nossas alegrias. aqueles que, de certa maneira, tornaram as nossas vidas mais tristônias e que conduziram os nossos corações a uma certa sensação de que a vida não será mais a mesma depois que eles partirão. Vem, Senhor da vida, encher de luzes e esperança os nossos dias, promovendo nas nossas existências o dom divino de poder iluminar os nossos olhos com a presença daqueles a quem tanto amamos. Deixa que toquemos as suas mãos, que possamos reencontrá-los na noite de hoje, para poder dizer a eles aquilo que não dissemos ainda, para que possamos dizer que nós os amamos, que sentimos a falta da sua companhia, que os nossos corações ainda ardem do desejo de encontrá-los diante, de encontro ao peito, para dizer do fundo das nossas almas que saudade de você, que falta que você me faz, quanto foi bom os momentos que Deus nos concedeu para que vivêssemos a experiência de estarmos juntos. Ó Senhor, concede-nos a graça da esperança de que os nossos corações se sintam plenos, da certeza de que a vida continua, de que as nossas almas se banham na certeza de que tu és vida sempre a inspirar os nossos dias para que nós refaçamos os nossos melhores propósitos. Que venhamos nossos amores a nos darem esperança e força para as nossas horas de tristeza. que sejam eles o nosso arrimo nas nossas horas amargas. Que sejam aqueles que tomam as nossas mãos a apontar para nós os rumos novos e eliminar os nossos semblantes com a certeza de que não nos encontramos sozinhos. E entre todos esses, Senhor, nossos amores que não estão conosco, deixa-nos nessa noite, privarmos da companhia dos nossos mentores, dos nossos espíritos tutores. Deixa que nós nos sintamos mais próximos deles para que eles nos intuam, para que eles nos auxiliem a tomarmos melhores decisões para o dia que se aproxima. Que a noite seja plena de muita paz, que nós possamos ter esses encontros maravilhosos robustecedo em nós a fé e a certeza de uma manhã melhor. Senhor, nós nos confiamos inteiramente aos teus cuidados para que as nossas lágrimas e as nossas tristezas sejam consoladas nas tuas mãos sagradas. que tu recolhas todas as nossas lágrimas de saudade e nos devolvas na forma de pétalas que hão de preencher as nossas vidas, enchendo de flores, enchendo de odores as nossas vidas pela certeza de que os nossos amores se encontram próximos de nós. Senhor, nós nos confiamos inteiramente a ti e se amanhã nossas lembranças não forem capazes de nos fazer recordar os encontros felizes que tu has de nos reservar para a noite de hoje, deixa-nos pelo menos acordar, renovados em espíritos, ainda que sem a certeza do encontro de maneira objetiva que as nossas almas acordem repletas de esperança, de um sopro renovador, de vontade de viver, de vontade de retomar o fim da vida e de nos banharmos na certeza de que tu estás no controle de todas as coisas. Derrama assim sobre os nossos corações as tuas bênçãos, Senhor, e nos faz sentir em plenitude a graça infinita da tua presença derramada sobre os nossos dias. Aceita, sim, Senhor, o nosso pedido, abençoa o nosso sono dessa noite e nos concede a tua presença divina pelos diversos amores que é onde estar conosco para dizer que tu nos amas e que as nossas vidas repousam nas tuas mãos. não tem certeza de que as nossas vidas nem o nuestras vidas e te que a gente de que a gente Obrigado.